Muito bem, está aí agora a hora de você tirar as suas dúvidas. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa um especialista em direito do trabalho e também professor responsável pelo núcleo de práticas jurídicas da Univale, o doutor Vanderlei Godói Jr. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, prazer de estar aqui e espero esclarecer as dúvidas. Do pessoal de casa, né? Pois é, olha, pessoal de casa que quiser participar com a gente, tirar as suas dúvidas sobre direito do trabalho, pode ligar pra gente no 32499100. A gente vai ter alguém lá recebendo as suas ligações, fazendo seus questionamentos e a gente vai tentar solucionar aqui com o doutor no programa de hoje. E pra falar sobre direito do trabalho, né doutor, ele é tão grande, tão vasto, tem tantos assuntos e que tem uma relação direta com todo cidadão, né? Se não trabalha de uma forma como empregado, mas também é empregador, sempre tem um vínculo associado, né? É muito amplo. Mas até pra gente entrar no assunto, né? Vamos caracterizar pra todo mundo de casa, quem é o trabalhador? Quem é considerado o trabalhador pela CLT? Bom, a CLT coloca a questão do vínculo de emprego, né? Então, quem é empregado? O trabalhador é todo brasileiro, que tem uma atividade, inclusive eu como advogado, eu trabalho para o meu cliente. Mas não quer dizer que eu tenha um vínculo de emprego com ele. Então, a CLT, o principal dela o que quer? Defender os direitos do empregado. O empregado é toda pessoa física que prestar serviço para um empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, quem é empregado tem um vínculo empregatício, obrigatoriamente a anotação da carteira de trabalho. Então, simplesmente, é trabalhar mediante salário, né? Ser uma pessoa física e estar sob a subordinação de um patrão. E que é essa questão da subordinação, né? Principalmente. E uma das características principais é a questão do registro na carteira. E que a gente vai até abordar um pouquinho desse assunto hoje aqui no programa. Aproveitar para esclarecer o pessoal de casa, né? A carteira, quem deve... é o empregador que assina a carteira. Ele tem a obrigatoriedade, é dele esse dever de chamar o empregado a carteira ou fica a critério na entrega? Como é que funciona isso na prática? Pela CLT, o artigo 29 é bem claro. O empregador tem o prazo de 48 horas para anotar a carteira de trabalho, sempre com o primeiro dia de trabalho. Então, se ele começou a trabalhar numa segunda, até quarta-feira o empregador tem que anotar com datas de segunda-feira. O dia que ele começou a trabalhar. Então, é o prazo máximo. O empregador não deve deixar ninguém trabalhar na sua empresa sem a apresentação da carteira de trabalho. Então, é uma obrigação do empregador. É a responsabilidade dele. Não tem desculpa de que o empregado esqueceu em casa. Esqueceu em casa, então volta para casa, não vai trabalhar aqui na minha empresa. Enquanto não trouxer a carteira, entrega, te dou um recibo, assino ela em 48 horas e te devolvo também sempre mediante recibo. Isso é muito importante. O empregador dar o recibo que recebeu para o empregado e quando devolver também pegar o recibo do empregado. Essa é uma questão, eu acho que meio polêmica dentro dos tribunais, né? O pessoal questionando, olha, não devolveu minha carteira de trabalho. Exatamente. E o ônus de prova é do patrão. Do patrão. Isso é uma questão que eu acho bem interessante, que na justiça do trabalho, o ônus da prova é do empregador. Não daquele que está querendo fazer o questionamento, geralmente. É, na maior parte dos casos é do empregador. Pagamento de salário é do empregador. O empregador é que tem que provar que pagou mediante recibo. Depósito da FGTS é o empregador que tem que ter os comprovantes. Então a maior parte do ônus é do empregador pela condição financeira que o empregador tem de ser uma pessoa sempre mais organizada que o empregado. Pois é, e voltando um pouquinho, porque a gente sempre fala muito dos direitos, mas tem deveres também, né? Eu vejo que existem, isso a gente vê, lê as decisões, né? A gente vê que a justiça muitas vezes tem alguns questionamentos que o empregador fala assim, olha, mas ele não quis me dar a carteira, ele não quis ser registrado, porque ele tinha uma pendência judicial, ou ele tinha ali recebendo o seguro-desemprego, que realmente às vezes a gente sabe que isso acontece. Essa responsabilidade então é do empregador e ele vai ter que assumir isso lá na frente. Exatamente, é do empregador e vai ganhar multa, né? Agora foi suplado multa, já estava lendo para o empregador doméstico que não assinar a carteira do seu empregado, vai ganhar uma multa sem não anotar a carteira de trabalho. Mas qualquer empregado tem multa sem não anotar a carteira de trabalho por conta do empregador. Bom, doutor, a gente até tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, o nome dele é Carlos Augusto, é do bairro São Vicente. Ele faz o seguinte questionamento, tem uma funcionária que trabalha três vezes por semana, sou obrigada a pagar o salário mínimo ou posso pagar parcial pela hora trabalhada? Pode pagar parcial. Se é empregado, ele pode pagar o proporcional, contratar essa pessoa pelo número de horas que ele quer. Existe uma previsão na CLT de até 25 horas, é considerado trabalho de tempo parcial, 25 horas por semana. Pode ser 5 por semana, pode ser 10, pode ser 15, o máximo é 25. O salário mínimo nacional e o salário mínimo das categorias, ele é para 44 horas semanais, 220 horas mensais. Então ele pode fracionar, vamos dizer, pegar um salário mínimo e fracionar pelas horas trabalhadas. Isso, 220 horas é tantos reais, quanto que vai ser o número de horas mensais. Ou 44 semanais, quantas horas ele precisa por semana ou por mês. Isso é bacana, né? Até porque a pessoa trabalha por conta, está trabalhando em outro lugar, mas o registro tem que ser feito nessas horas trabalhadas na carteira? Sim, é importante que ele seja contratado por hora, regime de tempo parcial, tantas horas semanais. Ok, o registro tem que ser feito. Nas anotações gerais também é bom botar. Ok. Aqui a gente tem a pergunta da Clarice Nunes, do bairro Fazenda. Ela faz a seguinte pergunta. Quantos dias a empregada deve trabalhar numa casa para ser registrada? Eu acredito que ela esteja falando da questão... Da diarista. Da diarista, é, ou domésticas, né? Que hoje até teve uma alteração na legislação recentemente, né? É, o empregado doméstico ganhou muito mais direitos, né? A partir do ano passado, com a emenda constitucional 72. Mas os tribunais ainda entendem, alguns, que até três vezes por semana a diarista não tem vínculo de emprego. Até três vezes ela pode trabalhar. Até três vezes, tá? Tem tribunal, por exemplo, de São Paulo, entende que é até duas vezes por semana. Então, isso, infelizmente, não está na lei. Então, fica por conta das decisões dos tribunais. Né? Pra não correr risco, o melhor caminho será fazer até duas vezes por semana, considerando diarista. A partir de três vezes, vai correr o risco, se quiser, bancar como diarista. Essa questão da diarista tem gerado algumas polêmicas, porque tem até muitas famílias que tinham aquela que estavam lá acompanhando todos os dias da semana, ficava determinado período dentro de casa. E aí, com a alteração da legislação, eles acabaram até às vezes dispensando essas pessoas por conta dos tributos que teriam que ser os encargos que viriam, né? Então, gerou-se uma polêmica quanto a isso, mas, na realidade, é um empregado normal que tem que ser registrado como se estivesse numa firma e tem que cumprir aquela carga horária. Exatamente. O doméstico, desde 88, com pouquíssimos direitos, né? Somente em 2013 é que conquistou o FGTS obrigatório, né? Jornada de trabalho de 44 horas semanais. Então, o empregador que não quiser correr risco vai ter que, realmente, anotar a carteira de trabalho, já sempre, no primeiro dia, e pagar tudo certinho agora. Que bom. Doutor, ó, temos mais um questionamento aqui, que é da Fabrícia Santos. Ela fala assim, estou trabalhando há um ano e nove meses em uma empresa aqui de Itajaí. Eles querem me dar as férias no próximo mês, mas eles que escolhem, são eles que escolhem? Eu posso decidir o que é melhor pra mim? Eles dizem que não podem mais esperar. Exatamente. Como ela já tem um ano, ela adquiriu direito às férias, né? Então, ela já tem nove meses, um ano e nove meses de trabalho. Tá faltando aí, praticamente, mais dois meses, cada onze, pro empregador conceder as férias. Durante dois anos, ela vai ter que ter, então, o período das primeiras férias pra usufruir nesse segundo ano. Então, infelizmente, pela CLT, é um empregador que determina o período de férias, mas deve avisar, pela legislação trabalhista, com trinta dias de antecedência. Trinta dias antes, aviso pro empregado, mediante recibo, olha, você vai pegar férias, e tal dia, tal dia, tá aqui, avisado há trinta dias. Ah, então, quem escolhe esse período de férias é o próprio empregador. Agora, essa questão, as férias vencem depois de um ano de trabalho, aí ela vai ter mais um ano? Mais um ano, pra usufruir essa primeira férias. Ok. Talvez, às vezes, de acordo, conversando, né? Tem situações que, às vezes, é melhor tanto pro empregado quanto pro empregador também. Às vezes, não quer pegar trinta dias, né? Vende aqueles dez, se o empregador aceitar, não tem problema. Doutor, aproveitando já a oportunidade de doutor aqui com a gente, enquanto a gente não tem perguntas, eu vou fazer um questionamento que eu acho que é bastante peculiar pro momento, né? Na questão do empregado, na hora que ele vai assumir o compromisso junto com uma empresa, né? Ele tem uma carga horária a cumprir, e como é que a legislação vê a questão da pontuação, né? Cheguei em tal horário, vou bater o meu ponto, né? Até que horas que eu posso me atrasar? A questão do atraso, como o empregador pode agir nessa questão, quando a pessoa não tem a pontualidade? O empregado, ele tem uma tolerância, né? Pra bater o ponto de cinco minutos antes, não vai ser computado como hora extra. Até cinco minutos depois, não vai ser descontado também. Então, essa é a tolerância. Cinco antes, cinco depois, é tolerável, digamos assim, o empregador tem que ter uma tolerância, tanto o empregado pra cinco antes, quanto o empregador pra cinco depois. Só que isso é permitido duas vezes ao dia. Se ele fizer cinco antes e cinco depois, já deu, no período da manhã. À tarde, ele não vai poder fazer, porque aí vai ser o tempo máximo de dez minutos por dia. Então, o empregador não vai poder advertir o empregado se ele chegou oito e cinco, e o horário dele era às oito. Nem também ele vai ganhar a hora extra se ele chegar e bater o ponto às sete e cinquenta e cinco. Isso ele pode fazer até duas vezes, desde que não exceda dez minutos por dia. Ou se ele chegar, por exemplo, geralmente é de manhã que a pessoa acaba se atrasando um pouquinho mais. Se chegar oito e dez, não atrasa. Oito e dez, vai ter dez minutos, aí é o tempo inteiro, pra poder descontar do empregado. Ou fazer um acordo com o patrão de compensar, sair meio de dez, por exemplo. Pode ter. Mas aí é, desde que o empregador aceite, senão pode descontar dez minutos. Então, aproveitando também, falando dessa questão da carga horária, o doutor falou sobre a questão do horário de almoço, né? Que é um direito que o empregado ele tem. Como funciona? Qual é esse período que ele tem de almoço? Ele pode fazer esse espaço dentro da empresa, se ela tem um local adequado de refeitório? Qual é o tempo que ela tem que ficar disponibilizada? Até quatro horas, o empregador não está obrigado a dar intervalo para os seus empregados. A partir de quatro horas até seis, quinze minutos de intervalo. Mais de seis horas, que é o padrão no Brasil, ele deve dar um intervalo de pelo menos uma hora, no máximo duas. No máximo duas. Exatamente. No mínimo é uma, no máximo duas. No mínimo uma, máximo duas. Se for cinquenta e nove minutos, não cumpriu e vai ter que pagar uma hora cheia como hora extra. Como hora extra. Intervalo não respeitado. Então, o empregador tem que realmente fazer com que seu empregado bata uma hora de intervalo pelo menos. Uma hora de intervalo tem que ter no mínimo. Exatamente. E se as empresas têm refeitório e facilitam, não deve deixar o empregado voltar ao seu posto de trabalho com menos de uma hora. Então, tem refeitório, vai fazer refeitório e vai ficar lá com uma hora de intervalo obrigatoriamente. Ok. Doutor, até para pegar essa deixa que o doutor colocou para a gente, nessa questão dos quinze minutos, que para quem trabalha de quatro a seis horas, quem determina esses quinze minutos? Ela escolhe... É o empregador que vai determinar qual é o período de intervalo. O ideal é que no ato da contratação diga, né? Vai trabalhar três horas e descansar quinze, mais três, tem que trabalhar seis. Os quinze não é computado. A gente está esclarecendo tudo aqui porque a gente tem que botar, né? Tanto os deveres, quanto os direitos também. Exatamente. Porque a gente geralmente só lembra dos nossos direitos, mas a gente também tem a responsabilidade dos deveres para o nosso empregador, né? Aproveitando, aqui a gente tem a pergunta da Fabrícia Moraes, que ela é do bairro São João. Ela faz o seguinte questionamento, doutor. A empresa que trabalho não paga as horas extras devidas para o fim de semana. Como devo proceder? Preciso do trabalho, mas gostaria que eles me remunerassem de forma correta. Caso entre na justiça, eles podem me mandar embora? Bom, vamos lá. Vamos lá, olha, a pergunta é séria. A melhor coisa é conversar, né? Com o patrão, né? Olha, né? Estou trabalhando, né? Se tem como pagar essas horas ou não. Evidente, se não tiver jeito, né? Ela pode entrar com uma ação trabalhista trabalhando. Trabalhando mesmo. Não precisa sair da empresa. Não precisa sair da empresa. Se a empresa mandar ela embora e depois ela provar que foi por isso, aí caberia ela provar, olha, eu entrei com a ação porque estava criando hora extra e em razão disso a empresa me mandou embora. Ela tem aí caracterizado um dano moral. Mas nada impede que lá, 3, 4, 5 meses depois, já teve uma audiência, tudo, a empresa mande embora simplesmente porque não tem mais interesse no empregado. Só não pode mandar embora em razão de ajuizar a ação porque aí pode gerar um dano moral. Dano moral. É que na realidade a relação fica um pouco complicada. Sim. Mas assim, o que a gente está querendo, a questão da justiça, eu sempre acho que a pessoa tem que ser em última hipótese porque ela pode conversar. Eu acho que até vocês, representantes, tanto do empregador quanto do empregado, buscam essa questão do consentimento, do acolhimento entre as partes que ela chegue em um comum acordo. Claro, é a melhor coisa que tem do que uma demanda que vai se arrastar por algum período e vai criar uma indisposição durante o contrato de trabalho e vai ser insuportável manter o empregado nessa situação. Doutora, a gente tem mais uma pergunta aqui. Nós tínhamos uma pergunta da Elisete do Centro, ela fala assim. Se acontecer todos os dias de um empregado atrasar 10 a 20 minutos, o que o empregador pode fazer? A advertência, né? Começar com a advertência. Mas é assim, uma empresa devidamente organizada, ela tem que ser na primeira. E tratar todos os empregados da mesma forma. Passou daqueles 5 minutos que a gente tolera, que a CLT permite a tolerância, 6 minutos, 7, 8, 9, 10, começar a advertir por desídea, né? Que é a má vontade, que é o relaxamento do empregado no exercício das suas atividades. Então, a advertência. A CLT também não traz quantas. Então, digamos, vamos dar 3 advertências verbais, 3 advertências por escrito, depois suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, vamos dizer que na décima vez, após 3 advertências verbais, 3 escritas e 3 suspensões, o empregador pode, então, receber o contrato por justa causa do contrato de trabalho. Sem ter que pagar o... É, só salário e férias vencidas, né? É o que dá menos direitos. Ok. Tá aí. Então, o pessoal de casa também, quem é empregado, preste bastante atenção nisso, porque o atraso pode chegar lá na frente. Você realmente ter que sair da empresa sem os seus direitos, que às vezes você teria garantido. A gente tem mais uma perguntinha aqui, até pra encerrar. Se a funcionária está grávida, falta várias vezes e não traz o atestado, o que devemos fazer? O que o empregador deve fazer? É a mesma coisa. A estabilidade da gestante é que ela não pode ser mandada embora de forma arbitrária, nem sem justa causa. Se a gestante cometer um ato passivo de justa causa, ela perde a estabilidade também. Então, a mesma coisa. Começou a chegar, faltar o serviço em atestado, advertência, né? É, por verbal, depois na quarta advertência por escrito, suspensão, também considera-se o ideal mais três vezes, e aí na décima lá, justa causa por desídia também. Olha só, gente, que isso é sério, porque às vezes as pessoas de casa, né? Infelizmente quem tem algum tipo de empresa, que tem um empregado doméstico, que às vezes acha, não posso mais mandar embora o que está gravidei, a pessoa também não complica aquele compromisso, porque a gravidez não é doença, né? A gente sabe que tem alguns quesitos que a gente precisa cuidar, mas ela está com a saúde plena para estar gozando das suas atividades normais. Então, realmente, tem que ter esse comprometimento, e a mesma coisa, o empregador tem esse direito de ir buscar a forma legal para se desfazer de uma situação como essa, complicada. Exatamente, se a gravidez está complicada, pega até o estado médico, né? E a questão, até para a gente encerrar, a questão desse período, que ela não pode ser mandada embora, na questão da gestação. Ela faz a licença maternidade dela, quando ela volta, ela tem um período que ela tem a estabilidade, ou já se encerrou? Não, quando ela volta, ela tem cinco meses de estabilidade após o nascimento da criança. Então, ela tem estabilidade desde a concepção da gravidez, até cinco meses após o parto. Não é os cinco meses que ela ficou, por exemplo, de licença maternidade? Não, não se confunda, né? Licença maternidade de 120 dias, é o período que ela tem para ficar em casa com a criança, né? Que pode ser antes do parto e depois do parto, mas no momento do parto, é que ela vai contar os cinco meses de estabilidade, que ela não pode ser mandada embora. Que bom, doutor, eu acho que a gente podia ficar aqui a tarde toda. Pois é, foi rapidinho. A tarde toda conversando, e os assuntos ainda não iriam se esgotar, de tantos assuntos que a gente tem dentro da área do trabalho, né? Mas fica a discussão, uma nova oportunidade. Que bom, vai ser sempre muito bem-vindo, obrigada, viu? Obrigado. Pessoal de casa, ó, quem não teve a sua resposta ainda colocada, fez a sua pergunta e a gente não conseguiu passar para o doutor, não se preocupe, não. A gente vai ter uma nova oportunidade e a gente vai repassar a pergunta para o doutor que veio hoje dispor do seu trabalho, viu? Obrigada aí por todas as perguntas que a gente recebeu até agora. A gente vai...